Nós tivemos o Hospital da Criança da Duzun, o vereador da Duzun, Paulo e Valente, em Meseu também de Parlamento. Nós temos emendas suficientes, vereador da Cacete, para a gente dar um pontapé inicial no ano que vem. Eu já boto à minha disposição toda a minha emenda, que me cabe na saúde, exatamente para começar a fazer um caixa para tentar implantá-lo em São Luís do Idoso, convidando a vereadora Rosana da Saúde, vereadora Carla Sadei, vereador Pão Igacete, Ribeiro Neto, vereador Marcial, vereadora Fátima, todos para a gente dar essa iniciativa. Que aquela área que está na paralela lá da Alemanha, aquela casa de Cacete Azarão, está todo arrepentado, um terreno imenso, tem frente à quadra dela jogado, ali seria um lugar ideal para o Hospital do Idoso. Não de alta complexidade, mas pelo menos que atendessem as demandas iniciais pelo tratamento do idoso da nossa cidade. Então, desde já, já está, eu estou, vou fazer aqui o requerimento, o projeto, sei lá, o que cabe, e vou iniciar com a minha. Toda a minha será adicionada ao Hospital do Idoso, vereador Marcial. Tranquilo mesmo. É, agora, como eu tenho também... . . Obrigado.